Bom, estamos aqui na segunda parte para a gente trabalhar com o e-book e vou apresentar para vocês os dois sites na qual a gente vai utilizar aqui nessa aula. Então, o primeiro é esse daqui. É o InDigitalWorks. Então aqui, aqui ele mostra os produtos para quem é membro. Aí está aqui e-book, software, vídeo, template, gráficos, música e todas as licenças aqui. Agora a gente está trabalhando com produto gratuito. Então são esses aqui. Free Products. Então está aqui os tipos. Então a gente clica aqui. E-books, Free E-books. Aí aparecem eles aqui. Cada um com a sua licença. Esse daqui é Master Resell Rights. Esse também. Também. Esse outro também. A maioria é... Já esse daqui é só Resell Rights. Esse chatbot marketing aqui. Esse já é para uso pessoal. Ele não pode ser vendido. Tá? Esse daqui também é Resell Rights. Esse daqui é Master Resell Rights. Mas também pode ser doado. Que é um giveaway. Um outro personal rights aqui. Esse daqui já é Private Label Rights. Esse é aquele caso que você pode trocar o título. E você pode colocar você como autor do produto. O título. Eu não lembro se pode trocar o título. É. Tá? Então aqui. Tem diversos. Vários produtos. Aqui tem muito voltado para marketing. Tudo bem. Mas também tem aqui para dieta. Tem aqui a questão financeira. Para escola. Aqui para gestante. Tem diversos outros. Outros segmentos. Tá? Então tem muito produto aqui. Aí o que você faz? Deixa eu ver aqui. Eu estava interessado em um. Porque. Esse um que eu estou querendo achar aqui. É um que eu estava vendendo bem. Mas. O ebay identificou ele como se eu quisesse. Justamente a minha intenção. Não sei como descobriu. Mas minha intenção era conseguir. Feedback. Né? Aqui. Esse daqui. Ele foi e tirou o meu anúncio. Eliminou. Então vou colocar ele de novo. Sendo que. Eu vou colocar uma outra. Pensando bem é melhor não. Vai que dá pau e eu perco minha conta. Né? Por insistência. Então é melhor não. Mas foi esse produto aqui. Estava vendendo bem. Então é isso. Então esse site é o indigitalworks.com Aí você. Vai lá em cima. Free Products. Aí clica aqui em Free E-Books. E vai aparecer todos eles. Tá? Então como é que você faz? Você. Primeira coisa. Você vai se registrar. Tá? Aí você coloca aqui. Sobre o primeiro nome. O nome de usuário que você vai usar. E o e-mail. Pronto. Registrou. Simplesinho. Tá? Então deixa eu logar aqui. Pronto. Estou logado. Aí é importante dar uma lida nessas coisinhas aqui. Né? Traduz pra português. Dá uma lida. Tá? Os termos. Ok. Aí pronto. Aí agora. Vamos aqui. Free E-Books. Agora vou escolher um para poder anunciar. Eu vou escolher esse daqui. Aqui ó. Smart Marketing Stories. Então eu clico aqui. Aí eu clico em download. E aí eu clico em download. De novo. Aqui primeiro. Tá? Ok. Então download. Vamos lá. Vou escolher um para poder anunciar. Bom, então o arquivo está zipado, aqui é SmartMarketStory, então vou extrair para ele mesmo, aqui, então aqui vamos abrir, vamos ver como é que é ele por dentro, então aqui tem as imagens, aqui o ebook, e aqui um index, deixa eu ver aqui, index 6, esse daqui acho que é uma página de vendas onde você, se você quiser vender ele de forma individual, ele tem toda aqui uma carta de vendas, para onde você vai e adapta, mas não é a finalidade desse vídeo, é isso né, ok, as imagens desse, desse site, tá, então está aqui, então você tem aqui o ebook, que é o que você vai vender, tá, e a licença, então está aqui a licença, dizendo os termos e condições, tá, o que que pode fazer e o que não pode fazer, tá, e outra coisa que a gente vai precisar, tá, e outra coisa que a gente vai precisar, então vamos, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos Então é o seguinte, o que você só precisa agora é de você já tem o produto em si, já tem o título e já tem aqui as imagens e agora a gente só precisa do texto que temos que colocar na descrição. Os textos são uma mensagem para o comprador, assim que ele comprar você vai enviar o e-mail para ele e você vai colocar o produto. Você pode também colocar no Google Drive e separar o link para cada um, aí você pode enviar esse link através do campo de mensagem do próprio e-bay. Aqui ó, mensagem para enviar no campo de mensagem do e-bay. Aí, vai colocar aqui que você agradeceu, muito obrigado pela sua compra. Aí está dizendo aqui que você está mandando por e-mail, que está pedindo um feedback positivo. Aí aqui a mensagem que você vai usar quando for fazer o feedback do cliente, tem que fazer a reputação dele, porque os maiores compradores desses e-books são outros vendedores. Porque no momento que eles compram, você faz o feedback para ele, então ele ganha feedback também na compra. É o mesmo feedback. Aqui já é uma mensagem oferecendo mais produtos. Aqui é quando você não tem acesso ao e-mail. Aí no campo de mensagem, você pede um e-mail para poder enviar o PDF para ele, tá? Agora, quando você vai enviar pelo campo de mensagem sem o e-mail, você manda assim com essa mensagem direitinho, dizendo que está sem acesso ao e-mail e tudo. Não está visível para você nem no Paypal, nem no Paypal, nem no Paypal, nem no Paypal. E aí você coloca o link do Google Drive, como eu disse. Entendeu? É isso. Então, vamos para a prática? Vamos lá. Então, vamos abrir aqui o e-book. Smart Marketing Stories. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se já tem alguém vendendo um dele. Porque aí a gente não precisa ter um trabalho grandão. A gente já diminui um pouquinho. Olha. Olha. Tem aqui, olha. O preço, tá? O preço, tá? O preço, como é para reputação, o preço é pouquinho mesmo, tá? Tá aqui. 99 centavos de dólar. Esse é o preço que a gente vai colocar, tá? Pode ver que tem dois aqui. Tem outro aqui vendendo a 7,99 e com certeza não tem venda nenhuma, tá? Agora, eu fiquei até curioso. Vamos dar uma olhada se ele teve vendas. Olha. Olha. Venda nenhuma. Aparece aqui a quantidade vendida. Entendeu? Então, olha. Ele não tem histórico de venda. Significa que ele não vendeu nada. Esse preço não vai vender. Então, tá ok. Vamos lá. Vamos pegar esse daqui. Vou pegar esse de 99 aqui. Ele também não tem venda nenhuma. E a gente clica aqui, olha. Sell now. Olha. Pronto. Então aqui já apareceu, né? O formulário para fazer o anúncio. Então, já puxou aqui o título. Vou dar uma acrescentada aqui. Fast shipping. Envio rápido. Ok. Aqui ele tá nessa categoria. Everything else. Every other thing. Vamos descer. Aqui a gente vai acrescentar aquelas fotos. Então, vamos dar uma olhada se aquelas fotos estão no mínimo com 500. Vamos abrir. Vamos abrir esse daqui. Opa. Aqui não. Vamos abrir. Vamos abrir. Com o Paint mesmo. 450 por 577. Então, redimensionar. pixel. Esse de 450. Eu coloco 500. Ok. Pronto. Aí eu salvo. Vamos dar uma olhada no outro. Vamos dar uma olhada no outro. Aqui. Não precisa elaborar muito. Então, clica aqui em adicionar fotos. Aqui. Aqui. Covers. E. Colocamos essas fotos. um pouco de reflect e outras fotos. Vamos abrir na outra foto. Essa imagem vai ficar. Vamos abrir aqui o microfone. Vamos descer. A descrição a gente vai no PDF A gente pega essa introdução A gente coloca aqui em Advanced Editing Vamos alterar esse daqui para 18, não, 24, está ótimo Aqui em 18 Onde tem ponto eu coloco para descer Não estou preocupado com ortografia Não apenas eu quero mais separadinho Para ficar mais fácil a leitura Pronto Agora a gente coloca a licença A gente copia a licença todinha Nessa licença não pode aparecer em Digital Works Aqui está Aqui está Aqui dá-se Aqui está Vá-la Nativa Aqui você configura do jeito que você achar que fica legal. Aqui você configura do jeito que você achar que fica legal. Aqui você configura do jeito que você achar que fica legal. Aqui você configura do jeito que você achar que fica legal. Então até aqui está bem colocado. Esse aqui eu vou deixar tudo juntinho mesmo. Ficou uma parte lá ainda que eu não copiei. Deixa eu ver aqui essa parte aqui. Ficou uma parte aqui. É difícil aqui. Ficou uma parte aqui. Então essa parte está feita. E agora vamos colocar a mensagem final do anúncio. É essa daqui. É uma mensagem para o ebay. Por mais que não seja, é mais para uma garantia. Eu deixo tudo juntinho mesmo também. Então basicamente o que a gente fez foi isso. A gente pegou aqui a introdução aqui do ebook e colamos lá. E aí acabou a introdução. E aí acabou a introdução. E aí. E aí. Aí. E aí. No fim você coloca essa mensagem para o ebay. E aí. 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 eu vou cancelar. O que ele vai renovando automaticamente. Tá? Se você. Colocar outra coisa aqui. Preço 0.99. Quantidade vou botar dois. Porque. Se vender. Fica um. Aí eu sempre atualizo mais um. Mais um. mais um e assim ele não não pausa o anúncio aqui você tá o seu e mail do paypal muito importante marcar isso aqui se evita muita dor de cabeça de cliente clicar em comprar você tem que pagar o a tarifa do ebay e cliente não pagou e desistiu e você vai ter que pagar a tarifa do mesmo jeito então marca isso aqui que isso obriga o cliente a pagar na hora se ele não quiser ele apenas não compra ok se você não está nos estados unidos você não paga selutex você não aceita retorno porque não isso é um produto digital não tem retorno então flex some coste to buy buyers economy shipping 10 dias one business day significa que você tem que pelo menos marcar quem enviou e no mesmo dia que foi feita a compra o internacional chip em normal você vende com o mundo todo que é digital e no caso eu tô lá eu tô usando california o redirecionador da california que eu tenho que colocar aqui que o produto está em uma localização tá deixa eu ver aqui se tem como colocar mais de uma e não e não é isso mesmo e é e é então é isso ok então o anúncio está feito tá vamos ver uma prévia ver como é que ele ficou antes de registrar ele aqui está um dos disponíveis o preço não tem retorno produto está nos estados unidos de forma econômica mood ride um dos disponíveis um dos disponíveis a a descrição um dos disponíveis direitinho certinho então agora que a gente faz a gente vai e lista o item ok ok tá feito i'm done now pronto anúncio foi feito aqui está ele ok então basicamente é isso tá é assim que você vai vai ganhar reputação porque esse livro é muito baratinho os maiores compradores são vendedores querendo ganhar reputação tá então eu posso chamar que é o mercado da reputação dificilmente dependendo do tema tá dependendo do tema a pessoa um exemplo por questão de um produto que faz sobre gravidez raramente alguma pessoa compra um ebook com esse intuito tá a maioria mesmo é porque teve algum feedback negativo e aí ela faz uma compra aqui outra ali e acaba achando o seu ebook e compra para poder aumentar o feedback para diminuir quer dizer para aumentar a porcentagem de novo é um exemplo eu sou sem por cento tá aqui por exemplo esse produto aqui se alguém acha esse produto aqui e vai olhar aqui na direita como é que é esse vendedor tanto aqui ó vai me vai me ver aqui ó que é 100% ó 100% positivo eu tenho 282 tem 282 feedbacks tá e eu sou 100% positivo e é um produto que eu já vendi 38 ó 38 vezes tá então isso aqui quebra um galho isso aqui eu eu renovo um domínio eu invisto em outras coisas tá isso aqui é um quebra galho ok ok então é isso esse vídeo vai ficando por aqui e a gente vai continuar com o módulo tá vai ter mais aí muita coisa ainda pra melhorar a sua reputação dentro do ebay tem alguns fatores técnicos como a gente trabalhar o algoritmo do ebay a nosso favor tá e alguns hacks sobre o uso da plataforma tá que isso vai fazer seus anúncios ganharem relevância tá a sua loja ser bem vista pelo ebay pelos visitantes ok então até a próxima aula tchau 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 tchau